Olá meus queridos amigos do LoL, peça o like, nós estamos aqui com o vazamento das skins Star Guardian pro Wild Rift com o modelo da Ari e da Serafine. Então vamos dar uma olhada em como ficou a Serafine Star Guardian aí, exclusiva provavelmente do Wild Rift. O vazamento é do Shouse, então crédito pra ele. E vamos dar uma olhada aqui em como ficou, começando com a Ari. Vai ter um teaserzinho em vídeo também da Ari rapidinho. Qualidade não é das melhores porque é um vazamento. E nós temos aqui a Serafine Star Guardian, lourinha ela. Vamos dar um zoom, cadê o zoomzinho? E aí está a Serafine Star Guardian. O que vocês acharam? Acharam bonita? O Shouse pergunta aí qual que vocês gostaram mais. Então respondam isso no comentário e me digam é claro também o que vocês acharam da skin exclusiva aí da Serafine. Se ficou bom o modelo, se vocês acharam bonita. Muito obrigado por assistir, deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nada de LoLzinho. Fui.